E é isso daqui, Minha Vó Tóxica. Olá, Anny Assombrado, sou a mesma pessoa que mandou o relato tal. E cá estou de novo. Pode ler sem medo, pois todos os nomes estão trocados. Então, enquanto estava ouvindo o relato Eleonora, É assim que se criam Maledites, eu lembrei de uma pessoa que há muito tempo me fez passar por coisas que até hoje eu sofro com tudo que passei com ela. Como dito no relato que foi lido, soube que o meu bisavô materno fazia minha avó Maledite incorporar espíritos quando ela estava grávida dos filhos. Meu bisavô pulava de religião em religião e não parava em uma ao certo. E ninguém sabe dizer o porquê disso, mas a que ele mais frequentava era a espírita ou seria umbanda, eu não sei. Enfim, minha avó Maledite teve seis filhos, porém sempre que engravidava o meu avô a fazia incorporar e ela tinha o bebê depois. Três, três desses, três filhos, seis filhos morreram e eu tenho quase certeza que foi para pagar algo. Ah, quando ela engravidava, ele fazia ela incorporar e aí ela perdia o bebê depois de incorporar isso e ela acredita que isso era uma forma de oferta que ele dava para alguma entidade do filho que estava na barriga. Eu só não entendi esse três desses, né? Ela falou assim, meu bisavô fazia incorporar e ela tinha o bebê depois de incorporar isso. Três desses, não sei. Seis filhos morreram e eu tenho quase certeza que foi para pagar algo. É só uma teoria minha, embora os meus avós maternos tenham passado necessidade... É, é só uma teoria minha, embora meus avós maternos tenham passado necessidade, segundo o que minha avó Maledite conta. Bom, o intervalo é o seguinte, o meu tio... O intervalo é o seguinte, o meu tio fechado... Fechado? O meu tio fechado, que vou chamar de Walter, um bebê morto, minha tia, que vou chamar de Luna, um bebê morto, minha mãe, que vou chamar de Nina e um bebê morto. Ah, tá. O que ela quis dizer é que três desses seis filhos morreram. É isso. Eu agora entendi. Então, foi o seguinte, ela tinha um filho e a próxima gravidez incorporava e perdia. Aí, ela tinha outro filho, incorporava, então foi um intervalo, assim, de seis filhos, três morreram, entendeu? E o sobrenatural? Bom, dessa vez é pouco. A minha tia Luna conta que, além de tudo que ela sente, ela sofreu muito com a minha avó junto com o meu tio Walter, que, como comentei, nunca nos disse nada. Mas, ela sempre contava que a minha avó vivia puxando briga com o meu avô por motivos idiotas. E ele, paciente, calmo e manipulável, fazia as boas vontades da esposa. E, às vezes, a deixava ir embora para a casa da mãe dela, mas minha avó sempre voltava com ele. É a mesma avó... Peraí. Ah, tá. O bisavô que fazia... Soube que meu bisavô fazia minha bisavó maledite incorporar? Ah, não. O bisavô é o pai dela, então. É o sogro. Agora, tô confusa. Meu bisavô fazia minha avó maledite incorporar. Ah, o bisavô pulava de religião e religião frequentava... Minha avó maledite teve seis filhos, porém, sempre que engravidava, meu bisavô... Ah, então, eram os... Esses eram netos dele. Bisavô seria o pai dela, da maledite. Ah, tá. Beleza. É que ela chama aqui os tios... Seriam os tios avós, então, né? Que são os filhos da maledite, que seria a avó dela? Não, seriam os tios mesmo. Tá, peraí, gente. Então, tá. Minha tia Luna do docente, ela sofreu muito com a minha avó, maledite, junto com meu tio Walter, ok. Mas ela sempre contava que a minha avó vivia puxando briga com meu avô. Ah, é que eu confundi, eu achei que era o mesmo avô, mas é o bisavô que fazia ela incorporar, tá. Ela vivia puxando briga com meu avô por motivos idiotas. E ele, paciente, calmo e manipulável, fazia as vontades, as boas vontades da esposa. E, às vezes, a deixava ir embora pra casa da mãe dela, mas minha avó sempre voltava com ele. Ela é egoísta, dramática, adora chamar atenção e é movida a dinheiro. Eu não digo isso por ela ter mais de 60 anos atualmente, mas sim por ela ser desse jeito desde que os meus tios eram criança. Ela fica doente quando precisa receber dinheiro e, se conhece alguém novo, vai falar mal e xingar aquela pessoa por dias. Mas, quando vê a pessoa de novo, ela vai falar bem, vai elogiar. É uma perfeita duas caras. Vivi com ela até os 16 ou 17 anos, como havia mencionado, e sofri o pão que o diabo amassou com ela. Ela me fazia de escrava, me humilhava, não me deixava sair nem na porta de casa. Vivia dizendo que eu seria pior que a minha mãe, que eu era uma completa inútil. Sendo sincera, eu preferia mil vezes as surras do meu ex-padrasto maledito do que as palavras da minha avó maledite. Motivo? Uma surra, você cura as feridas externas. Mas como curar as feridas internas? O clima na casa da minha avó é tão pesado que ninguém, e eu repito, ninguém passa lá mais do que cinco minutos. Eu comecei a ver vultos lá quando eu era criança. Eles corriam pelo corredor fora da casa e eu conseguia vê-los pela janela. E algumas vezes eles me encaravam. Vozes me chamavam quando eu estava sozinha em casa e sempre sentia que tinha algo errado dentro da casa. Sabe quando uma pessoa tem uma energia tão ruim, mas tão ruim, que isso reflete no ambiente? Assim é a casa da minha avó. Continuo sem emprego e minha tia, Luna, me paga para fazer faxina na casa da minha avó. E estou fazendo isso há dois anos. Estou morando sozinha e não vejo nada na minha casa. Mas é só pensar em ir para a casa da minha avó, Maledite, que eu fico estressada, ansiosa demais, irritada, e quando eu entro lá é como se um peso imenso subisse nos meus ombros e saísse quando eu me afasto da casa. Até respiro mais aliviada por conta disso. O clima do lugar, qualquer que seja, sempre melhora quando a minha avó não está. Parece que ela carrega consigo um coração amargo e quer respingar isso e todo o seu veneno ao redor de todos para serem como ela. Acredito que toda a incorporação que ela passou quando mais jovem, ela se casou com 15 anos e sempre aprontava. Não entrair o meu avô, mas sair para fumar com as amigas, humilhar o meu avô, sendo dramática e se fazendo de vítima. Talvez tudo isso resultou em um coração amargo e cruel. Como havia dito, desde pequena eu via coisas, vultos, vozes, umas massas escuras com chifres. Tudo isso se iniciou quando eu morava com a minha avó, ficando pior à medida que eu crescia. Mas logo parou, voltando apenas quando a prima do meu ex-padrasto maledito foi embora deixando seu quarto vazio para mim. Cheguei a procurar um homem, um bandista, que disse que eu conseguia ver coisas e que eu iria limpar o meu quarto de tudo que tinha ali. Ele disse que ia fechar esse meu dom, mas ele não me passava uma boa sensação, sabe? Nem sei se ele realmente fez isso, já que mesmo com o fechamento que ele disse que fez para mim, eu ainda conseguia ver coisas na casa da minha mãe até eu resolver me mudar. Acredito que quando estamos cercados de energias ruins, os espíritos se aproveitam da nossa fragilidade para nos atacar como quiserem e sugarem a nossa energia de todas as formas. Um conselho que eu dou, se afastem de pessoas tóxicas o máximo que puderem, mesmo que essas pessoas sejam da sua família. Minha avó vivia dizendo que me amava e queria o meu bem na frente de todos, mas todas as humilhações eram sempre quando estávamos sozinhas e nem mesmo meu avô me defendia. Infelizmente até hoje é assim, uma velha amarga que odeia tudo e todos, mas se faz de boazinha e vítima para quem mal a conhece e ou é vizinho dela. Enfim, é isso. Lamento desapontar por não haver tanto sobrenatural, essa é apenas uma maledite extremamente tóxica com todos. Beijo para vocês e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. É triste, né? Assim, a pessoa... Olha que é um bom horário para eu colocar um anúncio, vou pôr um anúncio. Será que foi? Coloquei um anúncio. Bom, pessoal, vamos então dar mais beijinhos aqui para a gente fazer... E aí Lamento E aí